Eu era aquele que ninguém valorizou O improvável que ninguém acreditou Na casa do meu pai eu era o menor Cuidando de ovelhas eu estava só Mas o Senhor me viu no campo Mesmo cansado adorando E mandou me chamar ali Pois Samuel iria me ungir Quem diria que logo eu iria derrotar golins Que logo eu seria coroado rei O menino do campo se tornou segundo o coração de Deus Logo eu cheio de transgressões Eu era aquele que ninguém valorizou Mas a misericórdia de Deus me alcançou Hoje eu estou no trono Mas não me esqueci Que sou tão pequenino Deus Eu era aquele que ninguém valorizou Eu era aquele que ninguém valorizou O improvável que ninguém acreditou Na casa do meu pai eu era o menor Cuidando de ovelhas Cuidando de ovelhas eu estava só Logo eu seria coroado rei O menino do campo se tornou segundo o coração de Deus Logo eu cheio de transgressões Eu era aquele que ninguém valorizando Mas a misericórdia de Deus me alcançou Hoje eu estou no trono Mas não me esqueci Que sou tão pequenino Deus Perto de ti Eu tive que matar gigante Com afundo uma pedra na mão Eu tive que travar batalhas Com urso e leão Mas homem de que adorando Eu venço os inimigos meus Pois a estratégia não é minha A origem da minha força vem de Deus De Deus De Deus De Deus De Deus E logo eu iria derrotando E logo eu seria coroado rei O menino do campo se tornou segundo o coração de Deus E logo eu seria coroado rei O pecador Mas a misericórdia de Deus me alcançou Hoje eu estou no trono Mas não me esqueci Que sou tão pequenino Deus Perto de ti Perto de ti Mas não me esqueci Que sou tão pequenino Deus Perto de ti Perto de ti Hoje eu estou no trono Mas não me esqueci Que sou tão pequenino Deus Perto de ti Tentar de ti Quero até ti Eu estou no trono Perto de ti Perto de ti Ele Alice Perto de ti